Olá! Então, terminou? Que maravilha! Espero que você gostou e tenha te surpreendido de alguma forma. Você pode repetir isso quantas vezes você quiser. Se você gostou do exercício, você pode fazer isso com outras plantas, árvores e tudo mais. Então, vocês vão ver que isso é uma prática que cria muita coisa dentro da gente. Abre espaço, movimento interior e eu acho que isso, de certa forma, é um exercício de concentração, concentração artística, porque você está criando alguma coisa, na verdade, dentro de você, criando o mundo dentro de você. Então, isso é muito profundo, esse exercício, embora seja uma coisa simples em termos de prática, mas em termos de consequências e tem bastante para conversar sobre isso. E, como eu falei no início, esse último vídeo é para fazer um convite, porque eu gostaria muito que as pessoas que fizeram o exercício se juntassem e a gente puder ter tempo de conversar sobre isso. E ouvir um pouco as suas impressões, o que aconteceu, me surpreender também com vocês, tirar dúvidas, inclusive, e falar sobre Goethe, sobre Michael Chekhov e as ligações com esse tipo de dinâmica da técnica Chekhov, para quem estiver interessado. Então, além da motivação de querer nos fortalecer, fiz esses vídeos para organizar uma reunião semanal. Então, toda semana, nas terças, eu estou organizando, tem duas, na verdade, reuniões, porque um, eu fiz esses vídeos em inglês e em português. Então, na segunda, tem uma reunião para pessoas de língua inglesa, e para nós brasileiros e pessoas falando português, vai ser nas terças. E os horários são esses. Na boa parte do Brasil, vai ser às 14 horas. Mas, se você mora no Acre, é meio-dia. Se você mora nesses estados, no parte oeste do Brasil, é uma da tarde. Agora, um recado para o pessoal de Mato Grosso do Sul. Meu grupo de Mato Grosso do Sul, é obrigatório esse exercício e participar da reunião, tá? Não é para o resto. Você escolha, se você quiser participar mais por vocês, não, tá? Ok. E aí, eu ainda coloquei alguns países de língua portuguesa que podem encontrar esses vídeos e querem participar. Cabo Verde e Guiné-Bissau, seria às 4 da tarde. E no Portugal, Angola, seria às 6. No Mozambique, às 7. E se você, acho que tem mais Timor-Leste, né? Mas esse seria um horário bem ruim para quem morar. Se alguém de Timor-Leste encontrar esse vídeo e gostaria de conversar sobre isso, me escreva, por favor. A gente encontra uma... Fazer uma reunião só para o pessoal da Ásia. Então, como você participa? Você tem uma pequena tarefa para fazer, para poder participar. Tem que mandar um e-mail para mim agora, quando você quiser. Na semana que você quiser participar. Para esse e-mail. Ensaio.microchekov.com.br Você bota no assunto Goethe quando precisa. E na mensagem, você coloca seu nome, a cidade, país. E uma pequena apresentação de quem é você. Se você não me conhece. Se você me conhece, não precisa colocar isso. Não tem problema. E aí você vai receber um e-mail de volta com instruções sobre como participar da reunião. Tá bom? O prazo semanal para se inscrever é segunda. Então, até o final de cada segunda. Vou juntar o grupo, mando as instruções com o link e tal. E a gente se reúne na hora certa, na terça. Tá bom? Eu acho que é isso. É isso. Não preciso mais nada a ser dito, na verdade. Só um grande agradecimento. Porque se você chegou aqui, depois de fazer o exercício, estou muito contente. Muito feliz que você veio. Se você está assistindo isso durante o período do coronavírus. E eu espero que você esteja bem, que você se cuide bem. A família toda, que estejam com saúde. E que a gente consiga passar por esse grande desafio do mundo, mundial. É uma coisa de uma geração, na verdade. A gente tem que abrir um pouco o nosso ponto de vista para o... É meio o que se fez na coronavírus, né? O que se fez na guerra. A gente está agora descobrindo quem somos numa crise enorme. Então, espero que vocês vão vir, compartilhar comigo as suas experiências no exercício, na próxima terça. Ou em alguma terça, não precisa ser a próxima. E agora fica só um grande agradecimento. Muito, 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 muito obrigado. E aí